O LAMIGOS YOUTUBE, BOXIMO PARA VOCÊS UM VÍDEO COMENTADO SOBRE O GAME GRATUÍTO HAPPY FROG 2 Vamos lá então direto pro gameplay, é um jogo muito simples com os gráficos bem simples também como vocês podem estar vendo aí no vídeo Eu toco na tela pro sapinho pular e se eu tocar e segurar aqui na tela ele fica usando esse paraquedas e eu consigo ir um pouco mais longe quando necessário Tem também algumas vigas dessa aí que elas caem, que elas não ficam em movimento e não ficam no ar o tempo todo Tem alguns oponentes que eu tenho que desviar, como por exemplo esse gato, eu vou tocando aqui na tela pro sapinho ir pulando Tinha que cuidar bastante com aquele vapor que sai de dentro daquele edifício, pois ele faz eu perder meu gameplay Um dos destaques do jogo, uma das coisas que vai fazer você jogar bastante ele caso você se interesse pelo jogo É a enorme quantidade de personagens que tem pra você comprar no game Mas vamos lá então mais um gameplay pra vocês conferirem um pouco mais do jogo Eu não joguei tanto assim ele, na verdade eu não consegui progredir tanto, eu já joguei várias partidas antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês Esse jogo aqui eu só fui pegar ele porque eu tava olhando lá os lançamentos pra iPhone, acabei vendo esse jogo, me interessou pelos screenshots que eu vi dele né Eu achei interessante e acabei passando ali em cima do gatinho e perdi o gameplay Tem como você compartilhar aqui um print que o jogo tira do seu último momento no jogo de como você perdeu Vamos tentar mais uma vez aqui O jogo tem uma trilha sonora muito bacana, os gráficos são muito simples como vocês podem ver E também como já era de se esperar pelos gráficos do jogo, ele ocupa pouquíssimo espaço no armazenamento do seu dispositivo com iOS Olha só, sempre tem alguns elementos novos aí pra você ir desviando no meio do gameplay como teve agora ali aquele helicóptero Vamos mais uma vez aqui, na verdade eu podia iniciar um gameplay de novo lá pelo próprio menu de onde eu perco no game Vamos lá, esperar ele passar pra cima do helicóptero Utilizar o paraquedas, quase que a gente caiu ali hein Espera mais um pouquinho, vamos lá Beleza, tem essas letras ali que até agora eu não consegui coletar todas, então eu não sei bem ao certo pra que elas servem Vamos lá, beleza Vamos escapar aqui do gatinho Opa, conseguimos ir um pouquinho mais longe agora, vamos ver até onde que a gente vai Caramba Fomos um pouquinho longe ali, mas acabamos perdendo no gameplay, olha só o print que o jogo tirou ali No momento que a gente perdeu aqui no game Pois bem, caso tenha gostado desse vídeo aqui, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá? Se tá vendo esse vídeo e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui! Tchau 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 Tchau